oi oi meus amores tudo bom com vocês espero muito que sim seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje meus amores vai ser um vídeo de faxina acabei de finalizar a faxina e gravei tudinho para vocês estou fazendo a introdução depois porque eu esqueci mas é isso espero muito que vocês gostem peço para você deixar o seu gostei que é muito importante para o nosso canal e também se inscrever se ainda não é inscrito e compartilhar com os amigos para a gente chegar a 2 mil inscritos bem rapidinho então conto com vocês e bora lá para esse vídeo de faxina oi 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 Está massa! Depois, uma... Você vai dar um jeito? Eu acho que você vai dar um jeito, olha! Uh! Uh! Está bom quando está! A CIDADE NO BRASANCE Música 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 Meus amores, mudei a roupa porque tava aquele vestido me sufocando aqui, então por isso que eu mudei a roupa, tá? E agora eu vou começar a lavar esse outro banheirinho aqui e vou gravar tudinho pra vocês, tá bom? Vou prender um pouco o cabelo gente, porque a gente já tá dando um calorzinho básico Então é isso, bora lá Música Deixo de usar para curar Deixo de usar para salvar Enquanto eu te uso eu cuido de tudo que te faz chorar Música Música Bom, meus amores aqui o quarto ó, tá até arrumadinho vai precisar vai precisar pra mim fazer nada aqui, tá tudo arrumadinho quer dizer, eu preciso só varrer o chão e aqui ó, tá arrumadinho também tudo arrumadinho, tá? Aí vou só dar uma varridinha no chão eu pedi pra meu filho mais velho limpar só que eu acabei não gravando porque eu tava gravando outra coisa mas tô mostrando pra vocês tá tudo ok por aqui Meus amores as crianças foram pra escola e o que é que dá vontade a gente fazer? Deitar e relaxar a beleza mas o que é que temos pra fazer? que susto chegou agora, vem tô viajando chegou o mais velho, né? que leva eles pra escola que susto eu tive ficar um homem também de casa aí tem aqui uma sala pra arrumar então a gente não pode deitar a gente tem que ir né? Bora lá que susto eu tive Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já varrei toda a casa Tô cansada Vou agora passar o Mopi, tá? Não sei se vai dar pra me gravar passando em toda a casa Mas eu vou passar, tá bom? Porque senão o vídeo fica muito grande Tchau! 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 Tchau!